Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje é sábado, gente, eu estou indo pra Foz pela segunda vez Eu já fui de manhã, gravei os meus vídeos lá no Paraguai E agora eu estou indo jantar em Foz, eu e Davi Tchauzinho, Davi E eu estou indo no Uiú Já postei um vídeo aqui no canal Mas confesso pra vocês Que no dia que eu gravei aquele vídeo, eu não saí de lá satisfeita, sabe? E aquele dia, eu, nossa, eu falei, eu nunca mais vou vir nesse lugar Porque o atendimento estava muito demorado, sabe? Porque, não sei se é porque tinha trocado os funcionários Ou porque tinha muito movimento, mas enfim, não estava bom Aí, voltando, não sei onde eu tinha parado, mas enfim, que Estou indo novamente lá E aí quero gravar pra vocês Porque a última vez que eu fui, então Estava muito top, assim Estava... O buffet lá É o buffet livre O rodízio Eu vou filmar lá depois pra vocês Porém, eu acho que eu não vou conseguir falar muito lá Porque eu vou ficar com vergonha Porque tem muitas mesas próximas, né? Mas, é aquele rodízio esteira, né? Que as peças vão passando no pratinho E você vai se servindo à vontade Fora isso, tem porção Aqui eu sempre pego a de camarão e de lula Que são as que eu gosto Mas tem outras porções Temac também, você pode pedir separado Bebida à vontade Sorvete Sobremesa, no caso, né? Tem açaí, tem sorvete Tem brownie E... O que mais? Ah, eu sou professora e ainda ganhei desconto Pago um pouquinho menos Depois eu vou ver certinho quanto que vai custar hoje Porque hoje é sábado E no outro dia que eu fui era domingo Aí domingo tem uma promoção De segunda a quinta tem promoção E domingo tem promoção Só que hoje, que é sábado Eu não sei quanto vai estar Mas descobrirei E aí venho falar pra vocês, tá? Então já salva essa dica aí Se você estiver assistindo esse vídeo É porque estava top Dessa vez também Aí eu vou liberar Se não, não vou Já salva essa dica Você que gosta de comer comida japonesa Salva aí quando estiver vindo pra Foz, né? Se você não conhece o Yu ainda Fica bem localizado ali no centro Não é no centro É na... Que lugar que é? Enfim, fica bem na região central de Foz É, perto do Capitão Bar Do Django Tá, enfim E essa É a minha despedida Vocês fazem isso também? Eu comprei Eu estava doente E eu... Sabe quando você está Ouvindo alguma coisa E cochilando E ouvindo E cochilando E ouvindo Nesse estágio Eu estava ouvindo Uma live Da Maíra Card Aonde ela estava Anunciando, né? O desafio Do programa de emagrecimento Que ela tem Seca você Que é 21 dias Pra você perder gordura E eu acabei Meio sonâmbula Comprei o programa Me arrependi Aí depois eu corri lá Pra cancelar a compra Aí Pensei Não, não vou cancelar Vou fazer E aí vai começar Daqui dois dias Então hoje Vai ser a minha despedida Das comilanças E aí eu só volto A jacar Quando eu estiver No meu peso Que eu considero Ideal pra mim E agora chega De falar E eu volto Mostrando as comidinhas Pra vocês Chegamos, gente Mas tem som Como eu falei Pra vocês Então eu acho Que eu não vou conseguir Gravar muito áudio Aqui, ó Ó, aqui funciona Assim Então a esteira Vai passando Com as peças, ó E aí fora isso Eu vou mostrar O cardápio O cardápio Tudo que tem aqui Com esse bonequinho Opa Tudo que tem aqui Com esse bonequinho Com a mão levantada São opções Que você pode pedir À vontade E está dentro Do rodízio, tá? É... Tem os hot É... Filadélfia, Califórnia Tomate seco São Diego Nené, não Os temaki, né? Aí tem... Camarão empanado Salmão grelhado Tilapia grelhada Enfim Lula Batata frita Aí aqui tem Sorvete e açaí E a bebida Também é à vontade E aí Esse que o Davi pegou É bom, ó Que é com Doritos Eu também quero um desse E aí eu tô aqui na dúvida, gente Se eu como Se eu filmo Vou comer E tentar filmar Ao mesmo tempo Eu não sei o nome Dessas pecinhas aqui Mas o que é muito boa Tem... Couve Fritinha em cima, ó Fui boa Já pedi as porções de camarão Quando vim eu vou mostrar pra vocês também Esse aqui é um que eu gosto bastante também, ó Que tem Doritos Green Cheese E... Não sei o nome do outro negócio Ó, tá meio confuso o negócio aqui hoje Eu não sei Eles têm um sistema De enviar os pedidos E... É... A gente pediu os camarão, né Que são esses camarõezinhos A milanesa Eu não sei quantos camarões vêm por porção Mas a gente pediu 10 Veio um pratinho Eu acho que um pratinho desses São tipo como se fosse 5 porções Não sei Aí eu pedi lula Não veio Aí a moça trouxe salmão grelhado Que a gente não tinha pedido Então... Diz ela que agora o sistema tá funcionando E que vai ficar normal Agora sim, gente Tá do jeito que eu gosto Eu amo camarão Acho que já veio uns 4 potinhos desse Esse aqui é meu último Que eu não aguento mais Muito bom Eu só comi um camarão É... Bom Até agora eu tava lembrando e comparando No Bocas Que é um restaurante que tem em Balneário Camboriú Que faz um camarão a milanesa E é muito semelhante com esse aqui Nossa, a gente tem um Twisting Mo enlightened Hum... Que gider... Hum... 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 Vamos ver se tem algum mercado aberto Para ver se eu acho adoçante que eu preciso Porque ainda é cedo, né? Olha isso, eu acho que é que foi amado Não sei, vamos ver Está bonita Eu acho que é com creme de cu Preciso ficar olhando muito, muito, muito Eu vou ficar tomando É bom? É bom? Não é Mais alguém do time salgado e doce tudo junto e misturado? Eu pedi aqui sorvete com brownie e o Davi pediu açaí e esse brownie aqui é muito bom, gente Aí depois, claro, que eu vou seguir aqui com camarão, gente Aí eu acho que eu vou encerrar por hoje Gente, já estou em casa Passando mal Meu Deus, eu comi demais Meu Senhor Ai, foi... eu espero, né? Que eu... que essa seja a minha despedida, assim, por alguns meses Que eu não como mais desse jeito, sabe? Porque... Ops Tipo, não é comer de fome, é comer de... Pura gula Pura gula, meu Deus Comi muito No começo do rodízio ali, como eu falei com vocês lá Meio que deu uma... Ai, estava meio enrolado para vir as coisas, sabe? Mas a gente chegou lá e tinha bem poucas pessoas Porque o rodízio começa às seis da tarde e a gente chegou lá, era umas sete horas Então, eu acho que o horário de pico mesmo é depois das oito Tanto que eles nem fazem reserva para depois das oito, né? E aí... Logo em seguida, assim, que a menina falou que deu um problema lá no sistema deles e tal Começou a vir muita comida Meu Deus Eu, assim, o que eu mais comi foi... Eu não sei o nome das pecinhas lá, né? É... Mas o que eu mais comi foi... Camarão Meu Deus Não posso nem lembrar de camarão Por um bom tempo, não quero comer camarão E olha que eu amo camarão Mas hoje deu, né? Boa noite Então, tudo bem? Tá Boa noite E... Meu Deus É... O valor, né? Que eu falei que ia comentar com vocês, né? É 130 reais por pessoa, tá? Livre de bebida Bebida à vontade Eu tô pegando meus acessórios aqui, gente Ai... Pera, já volto Voltando É... Bebida à vontade, então Refrigerante Tem lá Tem... Tônica Água Sope E tinha mais alguma bebida lá Que eu não sei o que que era Mas tinha bastante gente pegando Que era um... Ah, não sei Era uma bebidinha verde Não sei se era uma batida Ou um drink Não sei Ah... Aí eu peguei O... Aquele sorvete com brownie de sobremesa, né? O Davi pegou... O açaí Ele nem deu conta de comer tudo Porque... Nossa... Meu Deus A gente come demais E agora eu quero fazer um... Um detox no meu corpo Emagrecer Porque eu... Até meu rosto... Até meu rosto tá gordo Misericórdia E é isso, gente Vou dormir Tô cansada Porque eu... Eu fui dormir era... Duas da manhã Aí eu acordei cinco e pouco pra ir pro Paraguai Aí eu vim do Paraguai Eu não descansei Aí eu voltei pra fossa E eu cheguei agora Tanto que essa maquiagem que eu tô tirando agora É a minha maquiagem da manhã Maquiagem que eu tinha feito pra ir pro Paraguai E durou até agora Agora eu tô... Acabando essas minhas baterias Ai... Mas é isso, gente Resolvi gravar pra vocês Nem sei como que ficou O áudio lá e tal Só vou saber na hora que eu for editar Mas é isso, gente Vou finalizar esse vídeo por aqui Vou dormir, vou descansar Porque eu estou precisando E continue ligadinho aqui no canal Acompanhando os próximos vídeos Tchau Tchau